Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o mais novo programa do Wictus Podcast. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá, a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhecia o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que a gente organizou esse podcast. Sempre que a gente terminar a leitura de um livro lá no Telegram, a gente vai postar todos os nossos comentários que rolaram por lá aqui no programa Diário de Leitura. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, seguindo o cronograma de leitura que a gente também vai colocar aqui no post do episódio. Então você pode pegar esse cronograma lá em ictus.com.br. Agora, se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se lá no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Você pode fazer isso através do link t.me barra Clube Ictus. Ou só procurar por Clube Ictus lá no Telegram e aí vai aparecer o nosso canal. A sua participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Lá no canal, além de ouvir os nossos comentários bem antes do podcast, seguindo o cronograma de leitura original, você também vai poder conversar com outras pessoas que estão lendo junto com a gente. Vamos lá? Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tam no Twitter e te convido então para embarcar nessa leitura com a gente. Fique agora com o áudio original de apresentação do primeiro livro que a gente leu junto lá no Telegram, Morte no Nilo, de Agatha Christie. Bom, você já viu no post aí em cima o livro que a gente vai gravar agora, o primeiro livro escolhido, foi o... Vai lá, Carol. É, pois é. Morte no Nilo, da nossa querida Agatha Christie. Isso, a gente quis começar com um livro não cristão, até porque, cara, é legal pra caramba ler todo tipo de livro, né? E a gente acha que esse livro vai trazer bastante gente pra gente conseguir ler junto, então convida seu amiguinho, convida sua amiguinha e fala, ah, vamos ler um livro da Agatha Christie junto. Já ouvi dizer que esse livro vai virar filme, não sei se isso é verdade ou não. Sim! Parece que tem alguém empolgado aqui com essa informação. Mas enfim, vem com a gente, o nosso cronograma de leitura tá junto aí, vamos seguir a leitura junto. Se você se atrasar, não tem problema, só toma cuidado com os áudios, porque a gente vai gravar os áudios conforme o nosso cronograma. Então, se você não leu ainda e não quer ganhar infinitos spoilers, porque a ideia é justamente ir comentando que a gente foi lendo, só ouça o áudio depois da sua leitura. O cronograma tá aí, pessoal. Dez diazinhos pra ler esse livro fantástico. É, é um livro que agarra mesmo. A gente tá super apaixonado por ele. E aí, dentro do cronograma, a gente vai lançando um por dia, um áudio por dia aí dentro dessa agenda, pra saber o que vai acontecer em cada capítulo e a gente realmente ir conversando. Então, aproveitem não só o canal onde a gente vai publicar os áudios, mas o grupo pra conversar sobre o livro, tá bom? Lembrando, hein? Não fica dando spoiler de leitura adiante do que a gente já publicou aqui, hein? Porque senão você vai estragar a leitura dos outros. Por favor, não façam... Inclusive a nossa, né? É, exatamente. É isso. Boa leitura, então, pra todo mundo. Não esquece, convida os amigos, posta nas suas redes sociais, marca todo mundo aí e vamos encher esse grupo rapidinho. Isso aí, pessoal. Bom, a gente tem que apresentar primeiro a autora, né? Agatha Christie. Talvez você já conheça bastante, Carol. Acredito eu, porque você já leu um pouquinho sobre ela. Pois é. Esse é o primeiro livro que eu leio dela, então eu não tenho cacife nenhum pra falar sobre quem é a Agatha Christie. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra mim quem é a Agatha Christie e por que ela é tão relevante pra você aí, sei lá. Puxa, depois se der tempo eu falo porque que ela é relevante, como eu a conheci, mas vamos falar primeiro dela, que eu acho que é muito mais interessante. Então, a nossa querida Agatha Mary Clarissa Miller, que esse é o nome de solteiro dela. Só isso. Pois é, coisa pouca, né? Ela nasceu na Inglaterra em 1890 e ela era a caçula de três filhos. Então, eram duas irmãs com ela e um rapaz, que eram Monty, a Moody e a Agatha Mary. E é bem legal a gente estudar um pouco da história primeiro dela, porque a gente vai perceber que muitas coisas da vida da Agatha, ela depois traz pra literatura. Então, só pra vocês ficarem cientes, o pai dela era americano, o Frankie, mas ele era casado com uma inglesa, então ele decidiu que todos os filhos dele iam receber uma educação britânica. Os dois filhos mais velhos, o casal, eles foram pra escolas públicas, tiveram toda uma educação padrão. Mas, quando a Agatha nasceu, ele decidiu que com ela ia ser diferente, que ela merecia, e não explica porquê, ela merecia uma educação diferenciada. Então, ela, durante a infância, nunca foi pra escola. Ela recebeu educação em casa, então eles faziam questão de contratar tutores e professores. Ela teve toda uma educação muito britânica, muito polida, mas em casa. Na história, não conta se isso trouxe problemas entre os irmãos, nem nada do tipo, mas foi assim a vida dela. Quando ela era adolescente, o pai dela morreu. Eu falei que o pai dela era Franklin, mas é Frederick, eu sempre confundo. O pai dela morreu, ela acabou ficando muito próxima da mãe, a Clara. E a mãe, ela era uma mulher muito tímida, e a personalidade tanto da Agatha Christie parece muito com a da mãe dela. Quando a Agatha tinha 11 anos, o pai dela faleceu. E aí, ela acabou ficando muito próxima da mãe, como eu já disse, e aí elas começaram a viajar. Quando ela fez 14 anos, a mãe dela falou, ah, ok, eu acho melhor então te colocar aí numa escola mais padrão, pra você receber uma educação. Talvez ela gastasse muito dinheiro com tutores, né? A intenção dos pais da Agatha era que ela se tornasse uma artista, mas entre o piano e o canto. Então, ela era uma excelente cantora e uma excelente pianista. Mas, pro desgosto, ou não, porque também não fala dos pais, ela se interessou pelas letras. Então, já nesse internato que ela estudou na França, ela já começou a se interessar pela escrita. Isso é muito engraçado, né? Porque os pais, eles sempre querem uma coisa pros filhos, mas nem sempre é o que os filhos escolhem fazer, né? E ainda bem que ela foi pra escrita, né? Ela fez um pouquinho de sucesso, né? É, um pouquinho, né? Aí, olha que interessante. Lá em 1912, ela conheceu o primeiro marido dela. Ele era um aviador. O nome dele era Archibald Christie. E eles se casaram em 1914, na véspera de Natal, 24 de dezembro de 1914, eles se casaram. E, durante a Primeira Guerra Mundial, ele pertencia ao Corpo Real de Aviadores da Inglaterra. Então, ele foi pra guerra, obviamente. E ela falou, ah, tá bom, eu vou me tornar voluntária em um hospital da Cruz Vermelha e vou pra guerra também, que eu quero ficar junto com ele. E aí, o legal, o interessante, é que nesse hospital ela aprendeu muito sobre venenos. E isso também é um ponto muito importante, porque a maioria dos assassinatos que acontecem nos livros dela são por causa de venenos. E aí, a irmã dela falou, ah, por que você não escreve alguma coisa aí, você tá na guerra? Usa o seu tempo aí. E ela, ah, tá bom, vamos ver, né? E aí, enfim. Em 1919, ela teve a primeira e única filha dela, que é a Rosalind. E a partir dessa data, muitas coisas aconteceram na vida da Agatha. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Em 1926, a mãe dela morreu, a Clara faleceu. Em 1929, o irmão dela, o Monte, morreu. E em 1950, a irmã dela faleceu. E ela pegou todas essas mortes, essas perdas, e colocou em livros. Então, isso é muito interessante. Eu vou tentar dar aqui uma abreviada, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. A Agatha Christie, ela começou a escrever e começou a fazer muito sucesso lá pelos anos 20. É interessante que, apesar dela fazer muito sucesso, é como falam, né? Sorte no amor, azar no trabalho e vice-versa. Ela começou a ter muitos problemas dentro do casamento dela. Um dia, o marido dela virou e falou assim, olha, eu tô apaixonada por uma outra mulher. O nome da amante dele era Nancy Neely. E é importante a gente saber disso, porque a Agatha, ela é incrível. Então, o marido dela falou, olha, eu quero o divórcio, porque eu tô apaixonada pela Nancy, e eu vou ficar com ela. E aí, a Agatha, devia ser muito mimada, né? Devia ter os ataques de estrelismo dela. Falou, não, não vou te dar o divórcio. E aí, ele pegou um final de semana e viajou com a amante dele. E ela pegou, fez as malas dela, pegou o carro dela e desapareceu. O carro dela foi encontrado dia 4 de dezembro de 1926, abandonado numa floresta. A La Belchior, assim. Pois é, com os faróis acesos. E aí, quando revistaram o carro, acharam a mala dela, os documentos, carteira. Ah, e aí começaram a falar, a Agatha Christie morreu. A Agatha Christie desapareceu. E foram 11 dias procurando a Agatha Christie. Ó, pra você ter noção, foi a primeira vez que aviões foram usados pra procurar pessoas desaparecidas. A mulher, ela fez o furdunço. Aí, o que acontece? Eles falaram assim, a polícia falou, olha, quem achar a Agatha Christie vai ganhar uma recompensa de 100 libras. Ok, continuaram 15 mil voluntários foram atrás da mulher. E aí, num hotelzinho lá, bem chifrinho, no interior do interior, lá da Inglaterra. Tinha um cara que estava lá hospedado. E ele começou a observar uma mulher diferente. E falou, nossa, essa mulher, eu acho que eu conheço essa mulher. Mas, ela estava hospedada como Teresa Nili, o mesmo sobrenome da amante do marido. E aí, o cara se aproximou e falou assim, não, senhora Christie? E ela olhou assim pra ele e ele falou, haha, sabia que era você. Não, eu sou a Teresa Nili. Não, você é a Agatha Christie. E aí, tanto que ele ganhou a recompensa de 100 libras. E aí, todo mundo começou a fazer várias teorias de por que ela teria desaparecido. Uma das teorias é que ela queria, ela estava ficando famosa. Então, com a morte dela, as editoras iriam lucrar e ela ia ganhar mais dinheiro. Essa é uma teoria. Outra teoria é que talvez o marido dela tenha assassinado ela. Então, ele seria preso e seria julgado e seria condenado. E a terceira teoria, que foi a que ela disse, que ninguém quase acredita, é que ela bateu o carro e sofreu amnésia. Mas, assim, de repente, com o mesmo sobrenome da amante, né, não sei. E, assim, ela nunca explicou esse desaparecimento. O mais engraçado é que ela escreveu sobre ele no livro. Então, é muito engraçado. Ela se divorciou do cara dois anos depois. Ela ainda ficou casada com ele durante dois anos. E depois que ela se divorciou, ela decidiu conhecer o mundo. Então, ela conheceu um arqueólogo que levou ela pro Egito, Oriente Médio. E aí, foi nessa época que ela começou a escrever esses livros de Morte no Nilo. Exatamente. Assassinato no Expresso do Oriente. E aí, ela conheceu o segundo marido dela, que era o Max Malouan. Só que, engraçado, duas coisas. Ela permaneceu com o nome de casada do primeiro casamento, porque foi com ele que ela ficou famosa. E o segundo marido dela era 14 anos mais novo. Então, você imagina como isso não foi um escândalo nos anos, né? Sim, começo de 1900, né? Pois é. E assim, ela escreveu muito, muita coisa. Depois que ela se casou com ele, e foi o marido que ficou com ela até sua morte. Eles viajaram o mundo inteiro. Ela estudou muito sobre arqueologia. Então, tem muitos outros livros dela que apresentam esses pontos. Tudo que ela viveu, ela colocou no papel. A sua filha, a Rosalind, ela se casou. E ela teve também um único filho, o Matthew Pritchard, que é o herdeiro, o único herdeiro da Agatha Christie. Então, você imagina que o homem é pouco rico, né? É, pouco. Então, assim, a Agatha Christie morreu bem velhinha. Ela acabou pegando uma pneumonia. E ela morreu com 85 anos, em 1976. E o engraçado é que, em 1971, ela foi condecorada pela Rainha Elizabeth II, com o título de dama comendadora. Que é o equivalente ao sir, né? Então, assim, ela teve uma grande relevância. Escreveu mais de 70 romances. Mais de 66 contos. E, na maioria deles, o detetive belga Hércule Poirot e a detetive, a amadora Miss Marple, eles são personagens recorrentes. Teve outros livros que ela escreveu com o seu codinome, Mary Westmacott. E, assim, só pra você ter noção, ela já vendeu 4 bilhões de exemplares pelo mundo inteiro. Cara, qual que é a população do mundo, será? Não é? Pois é. Ela tá no livro de recordes, o Guinness Book, com vários... recordes. Lógico. Então, a peça A Ratoeira, que tá em cartaz desde 1975 até os dias de hoje, é de autoria da Agatha Christie. O livro mais grosso, com mais de 30 centímetros só de lombada, é da Agatha Christie. Esse livro, inclusive, tem mais de 4 mil páginas. Ele conta toda a história da Jane Marple, né? Que é a detetive amadora. Ele tem páginas de ouro, páginas de couro, 16 páginas escritas à mão pela própria Agatha Christie. Ele tem um mapa de onde... Deve custar baratinho esse exemplar aí, né? É, aproximadamente mil libras. O interessante é que só foram impressos 500 exemplares desse livro. Então, esse aí é o... É raríssimo do raríssimo do raríssimo. Vamos mandar ele no Clube Ictus, Carol. Opa! Nossa, eu ficaria felizassa. E assim, existem várias adaptações para o cinema, TV e teatro das obras dela. Ela ficou conhecida como a dama do crime, né? Então, assim... Se você não conhece ela, vale a pena. É a chance, né? A gente está começando a ler esse livro aqui no canal. Tem um cronograma de leitura. Embarca com a gente. Vamos ler Morte no Nilo, de Agatha Christie. Isso aí. E depois, se vocês quiserem outras indicações, pode me chamar no privado, que eu dou. Isso. Ou pergunta lá no grupo. A gente vai interagindo ali também. Isso. Vale muito a pena. São leituras bem tranquilas, bem gostosas. Quando você pega o ritmo, você vai embora e você nem sente o tempo passar. Legal. É isso. Tinha muito mais, mas é isso. Tchau.